E galerinha, esse mapa aqui é o Red Moinho, pra alegria de todo mundo, já que ele não gosta desse mapa, eu vou botar na mão dele. Fala aí, mosca! Sim, senhor. Esse mapinha aqui, PVT, ele muda um pouco a cara, diferente do ZVP. PVT aqui, terra ali tem... não tem como dar muita agressão com o Exterminador no começo, porque só tem essa entradinha aqui, só tem a rampinha e tem essa entradinha, não tem como tu sair pelo lado, por outro lugar, então fica meio óbvio nonde que vai vir, caso tu faça o Exterminador. Então não tem como tu tirar muito proveito, não tem como tu tirar muita informação do Protoss utilizando eles, é um jogo mais fechado, mais escondido. Já vi muito Protoss fazendo Pilar Avançado, tirando Oráculo, tirando Destruidora, então eu acredito que o Plane vai utilizar dessa questão, que o jogo fica mais a cegas e poder tirar um... algum X, alguma coisa de uma base, não sei se ele vai chegar aí pra... vai jogar com duas bases nesse jogo. Querendo ser um pouco Bandinah, mas... Mas é que essa posição é muito propícia, tipo, embaixo, um em cima e outro embaixo, é muito propícia pra fazer, pra jogar de uma base. E ele abriu dois gases, inclusive, então acredito que vai vir alguma coisa diferente. Fala, ô Bombs, e do teu lado aí, velho? Pedro, como o mapa é muito grande, cara, é forçado a jogar bem o macro mesmo, isso a gente pode até ver aqui, que nesse exato momento aí, né, a gente tá fazendo o seu reconhecimento aqui, muitos jogadores já é forçados a fazer central de comando primeiramente aqui. O Televolt já vai abrir uma central de comando logo, logo aí, os jogos vão pra um jogo macro mesmo. O único problema é que, na hora do jogador terrano engajar, cara, essas rampas aqui, é o que fazem a diferença aí, pro jogador Protoss, tá utilizando aí os campos de força, e acabar com as tropas do terrano. Então o terrano tem que tomar bastante cuidado, saber micrar bem as vikings dele, pra sniper aos conoscos. Mas o problema, o único problema, o maior problema desse mapa aqui, cara, depois pra pegar a quarta e a quinta base é muito distante, né? Como a gente pode ver, possível quarta, possível quinta, os dois lados aqui são muito distantes. Mas é onde os templários das trevas aí entram com muita efetividade no jogo. E olha só, o jogador Tonho aqui vai fazendo o seu núcleo da nave mãe pra se defender, enquanto o jogador terrano, ele volta, se expande aqui já na natural. E, peraí, liga, eu tô vendo. Ah, tem uma sondinha aqui do Tonho, hein? Tem uma sondinha dele, mas eu mordi minha língua. O Tonho foi totalmente contrário, fez a expansão dele. É porque agora, Lúcio, também muitos jogadores viraram, virou padrão agora, pegar dois gás no começo do jogo, por causa que... É, pra tirar o núcleo. É, o núcleo da nave mãe, e porque o núcleo da nave mãe dá muita defesa, os caras podem fazer um tease por trás da expansão. Então, nesse caso aí, agora você pode ver que o Tonho já tá passando três trabalhadores pra casa de cada gás. Se ele tivesse três trabalhadores em cada gás, aí é a certeza que é notícia. A gente já tá vendo ter um conselho do crepúsculo, a gente pode tá vendo aí mesmo com a exportagem dessa expansão, os templários das trevas. Vai saindo aqui o jogador, ele volta, vai entrar inclusive na base protoss, mas acho que esse VCE não vai ter muita... A expectativa de vida dele tá cada vez menor. Chegou perto do Tormento, o núcleo da nave mãe vai cutucando e acabou. Só viu a expansão, confirmou ali o jogador Elivolts, mas, por enquanto, o conselho do crepúsculo ainda não ficou pronto. Vai acumulando gás ali, o Tonho, por enquanto, também. E ficou pronto, hein? Agora a gente vai ver... Ah, é o Santuário das Trevas! Antigos Espíritos do Mundo! E, galerinha... Uma imitação de Munhata cada vez pior, né? E a terceira base do Elivolts sendo aberta aqui no canto. Eu gosto disso aqui que ele tá fazendo, cara. Bem escondidão aqui. E próximo também pra flutuar pra terceira. Sim, então... O que eu tô vendo é interessante. O Elivolts tá fazendo um reator na... Na fábrica dele. Ele vai fazer a troca logo, logo, ele vai fazer o estaleiro. Mas o que o Elivolts podia fazer aqui pra ter dado o counter na BO do Tonho, era fazer efeito drops de minas. Aí era GG. Bem cedo. Eu acredito que ele vai partir pra isso. É, tá meio atrasado, mas parece que vai. É, ó, realmente. Tá usando o reator ali, vai tirar duas. O problema é que, cara, é de duas bases aí. Vem em torno dos oito minutos, chega os tempos das trevas. Então, até chegar lá na base dele, lá na frente. Mas olha isso, o Elivolts já tá fazendo as torres de mísseis. Eu acho que ele pode acabar se defendendo bem aqui, cara. Vai acabar se saindo bem. Ele colocou uma casamata pertinho aqui do comando orbital dele. Ele vai fazer uma segunda na primeira linha de defesa. Vai ter condições de absorver aqui a agressão do seu oponente. Sim, Pedro. Ok, ó. Oito minutos agora, saiu os templários das trevas. Cara, agora é... É... Mas olha, ele tá tranquilo. Ele fechou a porta ali. Agora é só reparar, tomar o mínimo de dano e fazer o drop de mina. Chegou com os templários das trevas. Não tem torre de mísseis ali na frente da base dele. Vai começar a agressão com os templários das trevas. Tem que reparar a galera aqui. Um VC caiu ali, que tava construindo. Vai continuar batendo a base de pé. É hora de usar ferredura, né? Peri, peri, peri. Já deveria ter... Ah, não vai fazer ferredura. Olha isso. Aja mineral pra ficar consertando o depósito de suprimentos, né, velho? Isso. E olha que interessante. Ele já indo. Ele vai só esperar agora acabar. Tá indo o drop de minas agora. Bom, até... Nossa, o Tony tá em apuros agora, cara. Não, não tá não. Na primeira base dele, ele tem um canhão, mas ele não tem canhão na segunda base. Então a segunda base seria o foco dele aí, que ele pode negar o reconhecimento até um canhão, algo do tipo. Vamos ver aí se o Helivoltz vai ter presença pra entrar com essa ambunave na terceira, na expansão natural do jogador Tonho. Ele vai avançando com a ambunave, começa a atacar o pé de fótons, dispara. Ainda tá no espaço que ele detecta. Vai perder ali na viúva, matando apenas uma sonda. Entrou na expansão natural. E a galera se agrupou aqui. Nossa, o Tony tá reagindo bem pra caramba isso aqui, hein. Sim, reagiu muito bem. O único problema agora é que ele não tem nenhuma robótica, cara. Ele não tem detecção. Então ele tá fazendo ali um canhão de fotos. Até o canhão de fotos ficar pronto ali, ele tem que ficar esperto ali pra não perder mais sondas. E a base principal, ele ainda não tá minerando. Sim. E ninguém sabe por quê, né? Ninguém sabe por quê. Eu acho que ele esqueceu. Agora ele lembrou. Isso aí é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Essa questão de tu ficar sem minerar muito tempo por um medo de uma coisa que não tá nem acontecendo. Isso daí é complicado. A gente viu isso aí no jogo do Elivolts contra o próprio... Na verdade... Não, na verdade foi do Filho contra o... Elivolts. Não, era Filho contra o Militun. Isso aí. Exatamente. O Filho cometeu o mesmo erro. Isso, foi Militun que fez o drop de mina-vivo. Perfeito, boa. Correção perfeita. Exatamente. Agora, pode ver, tem três bases aí pro Elivolts. Tá muito bem no jogo. Olha a diferença dos suprimentos. Olha a diferença. É, parece que a barrinha dos suprimentos aqui tá totalmente rosa. Parece que o vermelho tá em desvantagem. E vem pra mais uma agressão Elivolts, cara. Tem mais uma donave chegando recheada de gente aqui pra partir pra cima do jogador Protoss. É só fazer um drop bem no cantinho ali, não deixar ele vir. Ah, mas esse canhão vai tá vindo tudo. Complicado esse drop. Ah, isso é bom. Vai ser bom que ele vai segurar um pouco mais o... Não, mas o Tony... O Tony não tá vindo ainda. Agora ele tá vindo. Sim, vai segurar. Então, aqui o jogador Elivolts. O Tony corre pra se defender. Os fanáticos vêm chegando junto com o Tempário Supremos. Transdobrando uma galera pra se defender. O soldadinho ficou. O soldado herói. Socorro! Que vida dura, né, cara? Os caras falaram, entra no exército, vai. É super certo, defende aí a terra, né? Evacuar! Terceira base do jogador Tony sendo aberta nesse momento. E a Academia Fantasma sendo aberta pro Elivolts. Então, o que tá me preocupando aqui é que o Elivolts tá achando que tá vindo uma wing. Uma wing, mas... Ahn... Não tá vindo. É, e eu tô achando muito... Muito... Nossa, assim, que que é isso? Quanta coisa ele construiu aqui? Meu Deus do céu! Eu tô chocado com isso aqui, velho. O cara fez um sim-seat aqui, velho. O cara fez completamente um sim-seat. Parece... Tá parecendo Age of Empires isso aqui, com aquele monte de casinha que ele não fazia. E a terceira base do jogador, Elivolts, foi absolutamente eliminada. Levando o pilar energético também, inclusive com a varredura pra matar os templários das trevas. E o soldado. Ih, ficou outro, mas esse ele salvou. Esse eles botaram. Mas o Elivolts tá fazendo muito bem, ele tá jogando direitinho. Então, ele tá fazendo o Tony ficar recuado. E em duas bases. Exato. Não tá deixando o Tony sair com a... com a terceira. E eu vou dizer o seguinte, eu acho que seria até interessante o Elivolts dar esse Auin com os SV, que eu não sei se o... se o Tony ia segurar não. É, o único problema aí é que... como ele tem os Tempar das Trevas... O Tempar do Supremo, ele tem... nos dois ele tem quatro tempestades. Então, quatro tempestades dá muito dano. Então, ele tem que tomar cuidado aí na hora de engajar. E tem os fantasmas. E ele tá muito bem na frente. Ele tá muito na frente no jogo, Elivolts. Olha a diferença de suprimentos. Quase 60. Preparando um ataque pela direita aqui com quatro Ambonaves cheia de gente aqui pra agredir. A terceira base do Tony. Apenas um canhão de fótons ali. A defesa estática que o Tony tem pra segurar. Vai ficar pronto um segundo. Ih, caramba. E tem uma Ambonave cheia de gente aqui. E o Tony tem visão. E o Tony tem visão. Ele pode derrubar aquela Ambonave lá com os Templários. Ah, ele tá chegando. Vai rolar aquele feedback gigantesco nosso. As Ambonaves viraram o papel. Ficou com três de vida. Era guardar um pouquinho mais de energia na Ambonave que ele poderia ter derrubado. Esperava só um pouquinho e ele pegava. E o Elivolts, ele tá movimentando ali pelo meio do mapa. Ele conseguiu pegar um Observer ali com um olho biônico ali. Que é uma coisa muito difícil de tu enxergar essas unidades invisíveis. Ele conseguiu pegar... Nossa, olha o drop gigante vindo pela esquerda. Um drop muito grande na base principal. Vai descarregar todo mundo, velho. Vai chegar com todo mundo. Aqui o jogador Elivolts. Ele trouxe o Tony pra direita. E o Tony não tá vendo esse drop acontecer, cara. O Tony só viu agora. Não, nem viu. Viu agora. Agora a galera entrou. Agora começou a piscar o minimapa do Tony. E ele vai com os Ambonaves pela direita. Não, vai deixar em posição. Vai manter em posição. Começa o pau a comer aqui na base do jogador Elivolts. Na base do Tony. E o Elivolts tá preocupado com o Tony usar o templário das trevas aqui. Mas o Enasfer vai pegar aprimoramento. Colosso vai segurar a onda. Vai quebrando tudo aqui. O jogador Elivolts vai recuperando o posicionamento. Levou ao Zinho. Interrompeu aprimoramento. E a tempestade na cabeça. Explode tudo o jogador. Tonho presta a defender. O Elivolts quebra também as construções. Nossa, mais tempestade aqui do lado direito. Se defende muito bem aqui, Tonho. Perfeito. Nossa, sensacional, cara. Que pancadaria. Perfeita porque ele separou as unidades. Ele não se afobou. Ele viu que tinha... Na verdade quem se afobou foi o Elivolts. Ele mostrou que ia vir pela terceira. Ele mostrou que ia ter um ataque na principal. E deu tempo pro Alunçar e separar. Deixar umas unidades na terceira. Deixar umas unidades recuadas. Então foi tranquilo pro Tonho defender. Mas mesmo assim foi uma bela defesa. Então o que o Elivolts tinha que ter feito ali. Na hora que ele dropou. Ele tinha que ter matado as construções primárias. Tipo robótica. O colo de robótica. Até o Nexus. O Arquivos Templários. Ou matava só a Nexus e voltava. Não precisava mais se estender. Porque aí mais uma vez você ia forçar o Tonho a ficar em apenas uma base. Então aquela troca dele ali. Matou alguns portais. Matou alguns pilares. Mas não foi. Não foi o ideal. E olha esse drop chegando novamente na primeira base. Um drop maior ainda. O Elivolts é o Mister Força Aérea. E tem vários pilares energéticos do Tonho ali em posição. Vai avançando o Elivolts. O Tonho já se ligou. Vem com o exército pela direita. Tem inclusive um fantasma ali. Será que ele tem um míssil nuclear? Lembra acima aqui o Richo. Nossa cara. O Richo pegando na base principal do jogador. Tonho. Elivolts muito pressionado. Precisa voltar para as Amunabes. Elivolts está rapidinho. Ativa o turbo. Vai embora. Prepara para atacar. Dispansão natural. Está usando aqui os atalhos de selecionar todo o exército de uma vez. Para manter a pressão. E ele não atacou a terceira. Está se complicando aqui o Elivolts, cara. Não está sabendo controlar esse número de tropas. E ele está meio se perdendo aí agora. Ele precisa fazer exatamente o que ele está fazendo. Forçar o Tonho. Separar as tropas dele. Dividir as tropas. E aí ele vai conseguir dar muito dano. Será que vai tentar outro do drop agora? Nossa cara. Mas o Tonho pode ser sanduichado a qualquer momento. Tem que tomar cuidado com esse posicionamento do Elivolts. E esse lugar para onde ele trouxe a galera aqui. É muito complicado para o Tonho se defender. Se o Elivolts dropar, velho. Sim, o Elivolts está no meio do mapa. Olha o ataque na terceira. Bem na terceira com tropas de chão. Atraindo a atenção do jogador Tonho para a direita. Não tem Amunabes para dar suporte aqui. Ataca agora com o Doom Drop de novo. Não é mais tão do drop, né? Porque está um monte de Amunabes, mas tudo vazia praticamente. E os Demolidores vão quebrando tudo. Derrubando as construções pro Toss. O jogador Tonho divide a galera para defender a terceira e defender a principal. Já está ligado da estratégia do Elivolts. Traz todo mundo. Os fanáticos em posição. E volta para a Amunabes em segurança. Eu acho que agora o Elivolts tem que calmar. Ele tem que juntar essas tropas aí. Ele está muito afobado. Mas vem para cima. Pulso eletromagnético bem posicionado. Dá aquela amolecida no exército Protoss. Tem mais energia nos fantasmas. Conseguiu entrar na terceira. Vai levando os colossos. Não consegue se defender o jogador. Tonho. E volta agora para um posicionamento bom. Chegou na galera. Mais uma gestão de esteroides. Está meio papel esse exército, mas dá para levar o Arconte. Vem mais uma vez com o fantasma. Pulso eletromagnético nos Templários. Tirou da tomada. Acabou a bateria. Aquela bateria da Duracell explodiu na cara do Tonho. E vai embora depois de quebrar muita coisa o jogador Elivolts. Exato. Mas está na hora do Elivolts. Ele dá uma acalmada. Porque tudo bem. A gente viu ele subindo. Ele matou algumas coisas e tal. Mas ele estava com uma vantagem antes que ele está perdendo aos poucos. Esses ataques que ele está fazendo. E ficar perdendo unidade. Trocando 10 por meia dúzia do adversário. Não está funcionando muito bem. Tanto que agora a diferença de suprimentos. Que antes foi até de 60. Agora está em torno de 30. Nem 30 está ainda. Está em 20 e pouco. Então ele tem que acalmar. Ele tem que pensar um pouco mais. E agora vai vir um ataque muito forte do Tonho. O Tonho vem com uma galera muito grande. Com mais dois de ataque. O Elivolts está se recuperando. Tem bastante fantasma no exército dele. Mas não é só fantasma que ele precisa. Precisa de umas vikings. Precisa de uma galera aqui. Para segurar esse ataque do Tonho. Esse posicionamento é ruim para o Elivolts. Vai chegar agora com as unidades. Elivolts se adiantou para piorar a situação dele. Mas não. Não vai lutar no afunilamento. Tonho se recupera. O posicionamento. Vem pela direita. O Elivolts com duas Amunabes. Preparando a agressão. O Tonho transdobrou uma galera. Ele vai sanduichar o Elivolts. Vai mandando para cima o jogador Tonho. Pode quebrar tudo. Vem para cima. Pulsos eletromagnéticos para todos os lados. Deixa o exército Protoss muito frágil. Mas os Fanáticos e os Arcontes vão quebrando tudo. O jogador Terrano consegue segurar muito a onda. Mas vai. Nossa. Não está muito claro quem vai levar melhor. Mas o jogador Tonho mantém a pressão. Os Arcontes ainda estão ali. Os Turmentes ainda estão ali. Sobram só Amunabes. Mais uma transdobra de Fanáticos. Quebra tudo Tonho. E o drop na terceira rolando. Vai quebrando tudo também o jogador. Ele volta. A terceira tira toda a economia Protoss. Tem economia o jogador Tonho. Vai se... O Elivolts ainda tem economia. Vai segurando as ondas. Mas, cara... Cadê a reposição Terrana, velho? Cadê as unidades? Cadê as... Cadê os quartéis, velho? O cara está em quatro bases e tem... Mas eu vou te dizer o seguinte... Tem cinco quartéis? O Tonho tem que quebrar urgentemente aquela terceira base do Elivolts. E vai levar a central de robótica, onde estava sendo produzido um Colossus. O jogador Tonho vai quebrando a terceira base. Vai tentando se reposicionar o Elivolts. A fortaleza planetária segura. Como pode? A terceira está ali ainda. Ele voltou com o Comando Orbital. Talvez vá naquele festival de Múlios para se manter. E uma troca muito intensa. E o Elivolts conseguiu quebrar totalmente a reposição Protoss também. Quebrou totalmente. E ele conseguiu voltar agora com as unidades dele. Conseguiu produzir. Esse oleque ele deu com esses VCS. Que jogo. Que jogo, hein, Pedrota. Que jogo, velho. Que jogo. E agora também o Elivolts tem três tiers de aprimoramento contra o 2-0 do Tonho. Então é uma vantagem muito grande dos aprimoramentos. Vai só precisar engajar bem. E se engajar bem e usar os VCS aí para se defender ele consegue segurar esse ataque. E ele tem que encaixar uns pulsos eletromagnéticos bem encaixados. Vem chegando o jogador Toyo com um exército muito assustador. Vem se defendendo agora o jogador Elivolts. Que aí está ensaiando um circo. Tempestade na cabeça. Mas o pulso eletromagnético perfeito. Bem no meio dos Templários. Vai engajando agora o jogador Terrano. Está muito embolado. Os Arcontes têm muito bom ângulo para atacar. Vai chegando com as unidades. Os Arcontes quebrando tudo. Cadê o pulso eletromagnético? Não estou vendo. Vai derretendo as unidades Terranas. E explode tudo Toyo. Quer levar a partida. E ele vem para a expansão natural. Está ali mais um fantasma. Não vai mandar pulso eletromagnético. Se perde um pouquinho de novo o jogador Elivolts. Mina Viva dispara. Os Arcontes nem sentem. E vai avançando para a base principal do jogador Terrano. Para fechar a partida o jogador Toyo. Para cima do Elivolts que quer acabar a partida agora. É GG. E a vitória do jogador Toyo. Que jogão. E... E...